O BNDES tem lucro quase 10% maior no ano passado, direto para o Rio, Rodrigo Viga. O BNDES registrou um lucro líquido no ano passado de 6,7 bilhões de reais, quase 10% maior do que em 2017. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira aqui na sede do banco, que a gente está nos acompanhando pelas redes sociais e pela internet, pelo presidente da instituição, Joaquim Levy. Só com as vendas de participação de Vale Petrobras, no ano passado, o BNDES lucrou quase 5 bilhões de reais. Mas também no ano passado, por questões bancárias, por regras contábeis, o Banco de Fomento se viu obrigado a fazer uma provisão de mais de 4 bilhões de reais relativa a Cuba e Venezuela. Empréstimos feitos no passado, a empresa de engenharia brasileiras, para a execução de obras nesses dois países. No entanto, são débitos que estão em aberto, são passivos que não foram pagos. E, como diz a regra bancária, o BNDES se vê obrigado a provisionar a totalidade desses recursos. Empréstimos que estão sendo questionados há muito tempo. É a tal da caixa preta do BNDES que muitos querem abrir. Com o presidente do banco, Joaquim Levy, que manifestou total apoio à eventual investigação dos empréstimos feitos no governo do PT. Eu acho que a gente está disposto, naquele momento, botei todos os recursos do BNDES à disposição, para a gente poder realmente conversar. E alguns desses temas já foram tratados antes, mas sempre tem novos ângulos para serem olhados. E eu acho que a gente pode ter aí uma conversa muito construtiva em relação a esses empréstimos. A diretoria do BNDES também já começou a calcular quanto será possível devolver ao Tesouro Nacional neste ano de 2019. A título de pagamento de recursos que foram irrigados pelo Tesouro Nacional aqui no banco ao longo do governo do PT. Segundo cálculos do Ministério da Economia, algo em torno de 126 bilhões de reais deveriam ser devolvidos neste ano de 2019. Levi não quis fazer um prognóstico, mas acha que há uma convergência nas ideias e nos números apresentados do Rio. Rodrigo Viga.